Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. Bom, primeiro de tudo eu tenho que agradecer aos novos inscritos do canal que nos fazem chegar aos mais de 12 mil. Eu sei que para muita gente pode parecer pouco, mas é preciso entender que nós estamos no Piauí, nós estamos no Nordeste e estamos também atuando sem nenhum apoio de nenhum veículo de comunicação. Estamos fazendo tudo praticamente sozinho, desde a filmagem, produção, edição de vídeo, inclusive desde a escolha do tema dos vídeos que nós estamos fazendo sozinho. Cruzamento das palavras-chave, pesquisa para o trend-topping, tudo, tudo nós estamos fazendo sozinho. O mais complicado realmente é alavancar a audiência, nisso nós estamos tendo muita dificuldade, ainda não conseguimos dar medida do que gostaríamos. Mas o importante é contar com a participação de vocês que estão aderindo ao canal e nós entendemos que realmente a concorrência é muito grande e isso tem dificultado bastante. Mas queremos realmente agradecer porque vocês entendem a proposta do nosso canal, a nossa proposta de liberdade de expressão, de jornalismo do bem, de expressão da verdade e de uma comunicação para todos. Bom, hoje eu escolhi falar sobre a possível indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos e sobre a CPI do Fórum de São Paulo. O Fórum de São Paulo, a gente já sabe, é aquela reunião dos partidos de esquerda, mais do que isso, dos governos de esquerda ao redor do mundo que se juntam para disseminar a discórdia, o ódio e, sobretudo, a falência cultural, moral, social e financeira dos países. Mas antes eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações. Vamos lá então ao nosso tema de hoje? Vamos seguir adiante. Eduardo Bolsonaro é um dos deputados federais mais, evidentemente, queridos porque foi o mais votado do Brasil. Ele pode ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos com o objetivo de fazer a diplomacia do bem. O Brasil está precisando muito, muito mesmo, de alguém, estou acompanhando aqui no Twitter e no Facebook as diversas movimentações acerca do tema, até mesmo para ir acompanhando ao longo aqui da nossa fala, está precisando muito de alguém que atue no sentido de melhorar a imagem do nosso país no exterior. Seria uma excelente iniciativa a partir da nação mais influente do mundo, que é os Estados Unidos, com a qual o Brasil vem mantendo ao longo do tempo um excelente relacionamento, um relacionamento fundamental na gestão atual, principalmente do presidente Jair Bolsonaro. Cabe ressaltar que o presidente Bolsonaro vem enfrentando uma série de dificuldades provocadas pelos elementos que governaram o Brasil nos 16 anos entre 2003 e 2016, passando ainda por um grande número deles até chegar no ano de 2018, que foi o ano da eleição. Sabe por quê? Porque no governo Temer os petistas continuaram mandando no governo, muito embora em tramuros. O presidente estava no poder, mas não governava da maneira como ele realmente imaginava governar. Em vários países do mundo estão elementos que fazem essa suposta ou pseudo-diplomacia do mal. Elementos como Jean Wyllys, Wagner Moura, o ator muito conhecido, mas que vem se revelando como um verdadeiro, eu diria, contra o Brasil, depois que se descobriu que ele pegava horrores de recursos públicos dos projetos. Não é o dinheiro público, claro que é, uma vez que os empresários que fazem as entregas dos recursos, eles terminam descontando nos seus impostos. Então, no fim das contas, é o próprio contribuinte que paga, que mantém a boa vida desses artistas. Então, Jean Wyllys, Wagner Moura, Chico Buarque de Holanda, Márcia Tiburi, que é uma escritora que ninguém lê, não é? E está lá em Paris, segundo ela, exilada, ameaçada, de coisa nenhuma. Foi a última colocada na eleição para o governo do Rio de Janeiro. E até a ex-presidente Dilma Rousseff, que recebe uma fortuna dos cofres públicos do Brasil, 150 mil reais por mês. Mas, pra quê? Bom, muitos outros, não apenas esses, eu citei alguns. Eles foram banidos pelas urnas, todos eles ligados ao PT, ligados ao PCdoB, ao PSOL e a outras agremiações de esquerda. Eles não aceitam que foram vencidos pela maioria da população brasileira. É normal, as pessoas, quando são derrotadas, elas se retiram da cena política e vão cuidar dos seus afazeres, dos seus quefazeres, não é? Não aceitam o veredito da democracia por uma razão muito simples, porque a democracia, pra eles, não existe. Pra começar, eles se mantêm como uma organização internacionalista, ou seja, com ideias e ações que vêm de fora. Hoje, orquestradas pelo Foro de São Paulo. Falei no começo sobre o Foro de São Paulo, que reúne países, organizações partidárias, e se reúne periodicamente em diferentes capitais brasileiras e também nas capitais e em cidades desses países, países como Venezuela, Cuba, o Laos, a Coreia do Norte, o Chipre, Nepal, quer dizer, nesses países não existem eleições diretas. São países que, lamentavelmente, não respeitam os direitos da grande maioria da população, das suas próprias populações. A gente está vendo agora, mais de perto, o caso da Venezuela, né? Mas o exemplo maior é o próprio PT aqui no Brasil, e aqui no Nordeste, e aqui no Piauí. A esquerda, que governaram 16 anos através do roubo, através da mentira, não aceitam a realidade imposta pelo regime democrático e pela lei, que vale para todos, inclusive para eles, mas que eles insistem em praticar como se fosse uma realidade alternativa. Eduardo Bolsonaro será, do ponto de vista das pessoas que defendem essa ideia, o embaixador do bem. E aqui eu não analiso sob a ótica do nepotismo, porque aí nós teríamos que refundar a República Brasileira, como um todo. Começar pelo presidente da Câmara, cujo pai, César Maia, foi deputado federal, prefeito do Rio de Janeiro, atualmente exerce o mandato de vereador na capital fluminense, e a todas as pessoas que nunca indicaram um filho para função nenhuma. Então, essa é uma questão que nós estamos colocando agora de lado para discutir o fim prático desse confronto entre o bem e o mal que se desenrolaria na diplomacia em favor do Brasil. Certamente o Brasil precisa de um embaixador do bem, que nem precisa ser necessariamente o Eduardo Bolsonaro, mas alguém que fale pelo país, pelas pessoas que precisam de emprego, pelas pessoas que precisam de empresas que poderiam gerar esses empregos, empresas que venham a se instalar em nosso país, onde existem nada menos que cerca de 13 milhões de desempregados, como fruto de uma era que todos nós gostaríamos de esquecer, mas cujos representantes insistem em se fazer, infelizmente, lembrar. É evidente que ele seria muito melhor embaixador, o Eduardo Bolsonaro, ou qualquer dos representantes do seu grupamento político, do espectro político por ele representar, do que esses elementos que vivem às custas de potências estrangeiras comunistas, como a Rússia. Eu esqueci de falar a Rússia, não é? Onde os hackers e onde os doleiros, como Darío Messer, Hoje mesmo eu acabei de ver aqui no site Antagonista que os elementos ligados ao doleiro Darío Messer se escondem na Rússia, onde poderia estar um indivíduo tipo esse Eduardo Snowden, que é o sócio do tal Glyn Grilwald, cuja prisão nós continuamos esperando. Mas as potências comunistas, como a Rússia, Cuba, Venezuela, elementos que vivem às custas desses países, e que vivem falando mal do Brasil 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu repito de novo, João Iles, Wagner Moura, Chico Buarque de Holanda, Márcia Tiburi, dentre muitos outros que são embaixadores do mal. Eduardo será o embaixador do bem a serviço de um Brasil melhor. Há uma outra discussão sobre sua nomeação para a embaixada americana. Ele apresentou recentemente um pedido de realização da CPI do Foro de São Paulo, que seria determinante para descobrir uma série de mazelas na vida dos países latino-americanos nas últimas três décadas. Especialmente do Brasil, mas especialmente ainda do que estamos vivenciando agora com essa turma sob o comando do Glyn Grimwald. João Iles, Marcelo Freixo, e até mesmo dos crackeres, supostamente russos, esses aí de quem falamos há poucos instantes, supostamente pagos pelo próprio Foro de São Paulo, com participação local do PT e do PSOL, onde existem indícios muito claros, muito evidentes. Mas investigações estariam em andamento na Polícia Federal, e isso é uma situação que envolve inúmeras ramificações e que não nos permite abordar num único vídeo. Por enquanto, é só. Eduardo seria, portanto, na conclusão de hoje e de agora, o embaixador do bem contra os embaixadores do mal, o que já seria uma grande tarefa a ser realizada e apoiada. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative as notificações no sino. Muito obrigado a todos. Tony Rodrigues, além da notícia.